A FGM informa o Serviço de Segurança Valentim Força de Defesa Timor-Leste com a FFDTL-Nian para o Presidente da República. Quarta semana, o Estado-Maior-General FFDTL e o Major-General Lerana Timur até perguntam ao jornalista-Nian, que se a FGM envolve o membro-governo e a coligação-Fong-Nian declara que o ato envolve o governo ou a questão-Nian. O Estado-Maior-General FFDTL é a preocupação para a estabilidade política no governamental Timor-Leste-Nian. O Estado-Maior-Calman tem a estabilidade governamental, estabilidade política, que é importante ali. O Estado-Maior-Calman tem a situação que está ali, situação política que está ali. Não tem interesse político, interesse grupo, interesse partido, não tem甚麼. No Né, líderes de resistência nem apelam para líderes intelectuais Sira, ato banal de atitude, guerrilheiros Sira não se sacrificam para o congresso SICAN. Mas há tempo agora, líderes intelectuais Sira têm que sacrificar-se no interesse para a estabilidade política no governo nação timor-leste Nian. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen.